Música Rocha inabaulável é o Senhor Nele não terei medo algum Libertou do lugar que não era meu E verei os sonhos de Deus E a minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas Minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas Rocha inabaulável é o Senhor Nele não terei medo algum Libertou do lugar que não era meu E verei os sonhos de Deus E a minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas E a minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas O tempo da colheita O tempo da colheita está chegando Com pânticos e dança celebrando O tempo da colheita está chegando 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 E a minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas E a minha boca se encheu de riso E o meu coração de alegria Por isso cantamos e celebramos As tuas maravilhas Grandes coisas fez o Senhor por nós Grandes coisas fez o Senhor por nós E a minha boca se encheu de riso 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 Obrigado.